O programa Pró-Social beneficiará cerca de 15 mil famílias em situação de vulnerabilidade social no Piauí e está inserido no Pró-Piauí. Essas famílias serão atendidas em ações de planejamento estratégico que incluem, por exemplo, a melhoria habitacional, a garantia do acesso à água potável, também a documentação cidadã e ainda a inclusão em benefícios sociais. Dentro do programa Pró-Piauí, dentro daquela particularidade do Pró-Social, um olhar para aproximadamente 11.500 a 15.000 famílias que são os chamados invisíveis. São pessoas que vivem aí pelas ruas, são pessoas que vivem mesmo em pequenas cidades, em médias cidades, alguns na zona rural, uma boa parte na zona urbana e que precisam, não é, de um lado, de um apoio, um apoio muitas vezes no primeiro momento para a alimentação. Ele precisa de soluções que alguns programas podem resolver, falta energia, falta água ali onde vive, precisa de uma melhoria habitacional ou de uma casa, enfim, mas precisa de uma renda, precisa de uma profissão, de uma qualificação como empregado, como empreendedor, enfim, é isso que queremos pelo Pró-Social atingir. E aqui a equipe apresentou uma proposta já com um plano para 2020, 2021, 2022, algo como 140 milhões de reais de investimentos, de financiamento, integrando várias áreas para chegar a garantir uma condição de solução para estas pessoas consideradas invisíveis e outras que ainda são dependentes de renda de transferência. Obrigado.